Já pensou se o seu computador fosse mais inteligente que você? Será que isso é possível? Para esclarecer essa e muitas outras dúvidas sobre inteligência computacional, eu convido o professor do curso de Empreendedorismo Digital da PUC-Rio, Cristian Aranha. Seja bem-vindo! Olá, Lande. Obrigado pelo convite. Que isso, a gente que agradece a sua presença. Vem cá, professor. O que é inteligência computacional? Então, Lande, inteligência computacional é a tentativa que nós humanos temos de colocar algumas atividades que a gente considera inteligentes dentro da máquina, dentro do computador, para fazê-los pensarem parecidos com a gente. Qual a diferença entre inteligência computacional e inteligência artificial? É a mesma coisa? Ótima pergunta. A diferença é a seguinte. Tecnicamente, é a mesma coisa. Os dois estamos falando de computador, a gente está falando de fazer eles ficarem inteligentes, certo? Só que, historicamente, a inteligência artificial, ela pretende fazer o computador ficar igual ao ser humano. Sabe aquele filme, tipo, Jogo da Imitação, em que o Alan Turing reproduz, faz o teste de Turing, que faz ele competir com o ser humano? Pois é. Essa ficou classificada como inteligência artificial. Mas, para o computador ser inteligente, ele não precisa fazer coisas que nós, humanos, fazemos bem. Por exemplo, se ele fizer um monte de conta de tabuada, de multiplicação super rápido, ele pode ser considerado inteligente. Mas nenhum de nós, humanos, conseguimos fazer isso. Entendeu? Pera aí. Então, uma você usa para acelerar processos, é isso? É, alguma coisa desse tipo. Porque, se você considerar que alguém resolve um polinômio de grau 3 em 2 segundos, você vai achar que essa pessoa é muito inteligente. Porém, nós, humanos, não temos essa capacidade. E o computador faz isso muito melhor. Então, a gente considera isso inteligência computacional. Não é a nossa. A artificial é a que tenta ser a nossa inteligência. Entendeu? Tecnicamente, é diferente. Na prática, é um pouquinho diferente. Professor, qual a diferença entre a inteligência computacional e a nossa inteligência, a inteligência humana? Então, a inteligência humana, ela tem características muito interessantes. Eu, que estudei psicologia, posso dizer para você que a gente tem uma capacidade de manipular a linguagem, a gente tem uma capacidade semântica, que é mais ou menos o que a gente está fazendo agora, sabe? Falando um com o outro. Isso o computador tem muita dificuldade de fazer. Isso o computador, na verdade, ainda está longe de conseguir chegar ao ser humano, porque existe, na verdade, muito cálculo atrás disso e que ele não consegue processar. Agora, problemas pequenos, como uma tabuada ou uma equação, ele consegue fazer de forma melhor que a gente. E como que isso tudo se relaciona com o empreendedorismo digital? Hoje em dia, na nova geração, a gente está dizendo que as empresas, as empresas que na maioria são de tecnologia, a gente chama de startups, a parte mais valiosa dessas empresas é o tratamento de dados, sabe? As empresas, cada vez mais, elas têm informações do consumidor, têm informações de venda, têm informações que estão acontecendo na internet, muitas informações depositadas e conseguir processar todas as informações de forma rápida, lembra? É a tarefa do computador. Então, essa inteligência tem muito a ver com o empreendedorismo digital. As próximas empresas, as boas empresas que vão sobreviver no mercado são as que têm capacidade de lidar com esse volume de dados. A produção me disse que você trabalha com data mining, text mining, o que seria isso? Exatamente. A primeira empresa que eu fundei, que é a Cortex, ela procurou, na época, justamente fazer essas duas coisas. Data mining é quando você faz o computador processar um montão de dados numéricos, são aqueles dados que a gente realmente usa na matemática, sabe? Então, durante muito tempo, na década de 70, 80, 90, o computador sabia fazer isso muito bem. Até que veio o Google e mostrou que era possível também trabalhar com os textos. Lembra que você chega no Google, eu digito uma palavra, ele procura em nanosegundos a internet inteira, e aquilo tudo é um monte de texto, não são mais números. Depois que o Google mostrou isso pra gente, surgiu um pouco essa área de text mining, ou seja, trabalhar com dados qualitativos, dados de textos. E aí surgiu, mais recentemente, a área de text mining, que faz a mesma coisa que o data mining, só que pra textos. E tem também um outro termo difícil, o big data, é isso? Isso, isso mesmo, ótima pergunta. O big data, na verdade, ele é a sucessão dessas duas áreas. Ele não faz muita coisa diferente do que eu acabei de explicar. A diferença é que big data trabalha com mais dados, porque cada vez a gente tem mais dados na internet, mais dados disponíveis pra todo mundo. Acho que tá todo mundo hoje super saturado da quantidade de dados. E o que ele faz, no final das contas, é resumir a atividade de data mining e de text mining numa palavra só. Então, hoje, tá parando de se falar em data mining e text mining. Hoje, se faz big data. Então, o big data, ele é utilizado como? É como aquele site de busca ou de relacionamento? Isso. Tem a ver? Tem, tem super a ver. Por quê? O big data, principalmente, ele surgiu por causa dessas grandes empresas que todo mundo conhece. Sabe? Google, Facebook, Twitter, Instagram. Todo mundo conhece e todo mundo aqui usa esse tipo de coisa. Isso significa que a gente tá colocando todo dia um montão de informação nos repositórios, nas bases de dados dessas pessoas. Essas foram as primeiras empresas a ter que lidar com um volume muito grande de dados do mundo inteiro. É tipo terabyte de informação. informação, é muita informação. Então, eles é que tiveram que começar a desvendar essa nova tecnologia que a gente chama de big data. Ou seja, tudo a ver porque big data veio por a necessidade desses grandes empresas em conseguir resolver esse volume de dados. Entende? E tem algum risco pra gente de colocar dados pessoais na internet? Como é isso? Na verdade, todo mundo hoje, quando entra no Facebook e tal, a gente aperta um botãozinho que autoriza o Facebook a um montão de coisa que a gente mal lê, na verdade, né? No fundo, a gente tá entregando um monte de informação que é nossa para o Facebook. Hoje, ele é dono das nossas informações. Tudo que você publica lá é de propriedade do Facebook. Então, eles podem fazer o que quiser. Tudo bem, eles dizem que não vão fazer nada. Mas, por exemplo, a tecnologia pode ser hackeada. Você já viu, por exemplo, aquele filme do Snowden? Snowden. O Snowden. Aquele filme em que ele trabalhava lá na NSA, nos Estados Unidos, e ele desenvolveu um algoritmo, que é o X-Kick Score, que conseguia acessar qualquer informação de qualquer pessoa do mundo. E como a gente faz pra se proteger? Tem alguma forma? Não tem? O que você tem que fazer pra se proteger é, minimamente, tentar não clicar em links que você não conhece, não entrar em sites desconhecidos, porque qualquer coisa disso pode ser uma porta de entrada pra alguém tentando hackear o seu computador. Fora isso, a gente tá dentro da chuva, é pra se molhar. Não tem jeito. E ler os termos de uso, né? Tem aquela coisa, ninguém lê. É importante. Se puder ler, ler. Mas a maioria das pessoas não faz isso, infelizmente. Professor, e o Big Data? Como se relaciona com a política? Ah, então, esse é um ponto super importante. São coisas que vão mudar no mundo mais pra frente, em termos de formas de poder, né? A gente tem eleição, que é um negócio super importante. Quem é que decide o próximo presidente? Acontece que hoje, o Facebook e o Google, eles têm tantas informações já das pessoas, que eu tenho certeza que eles já conseguem prever quem vai ser o próximo presidente. Eu só não sei como é que eles vão lidar com isso no futuro. E como a gente faz pra se preparar pro futuro, professor? Então, ótima pergunta de novo, Landy. Por quê? Essa realmente é uma preocupação das pessoas, dos jovens, que estão crescendo hoje em dia e vão ter que enfrentar esse mercado em que as máquinas estão cada vez mais fazendo tarefas que nós fazemos. Então, tem que lembrar que a parte da semântica e da linguagem, eles vão ter bastante dificuldade pra conseguir chegar lá, né? Então, esquece esse negócio de tentar fazer conta rápido, porque a máquina de calcular vai fazer pra gente. A gente tem que ser cada vez mais criativo, a gente tem que saber cada vez mais como interagir melhor com as pessoas, como tratar melhor o outro. Essa vai ser a parte que vai ser super importante pra nós no futuro. Enquanto que o computador vai estar trabalhando nas coisas que a gente achava chato, vamos dizer assim. E pra quem tá ouvindo o nosso papo e se interessou muito por inteligência computacional e quer trabalhar nessa área, qual o seu conselho? Então, olha só, o meu conselho é o seguinte. Primeiro, hoje em dia a gente nunca mais para de estudar, tá? Então, não adianta achar que vai sair da escola e vai parar de estudar. É estudar bastante. Quais são as principais ferramentas? É estudar programação, ou seja, como que a gente ensina os computadores a fazerem aquelas tarefas chatas. Então, todo programador de computador ainda vai ter um emprego no futuro. E como é que a gente trabalha com esses dados, né? Essa inteligência computacional, ela surge da onde? Tem muita matemática, né? A matemática tá envolvida desde nos dados quantitativos até na linguagem, que eu te falei que é a parte mais humana, né? A linguagem pode ser traduzida matematicamente também. Então, estudar muita matemática. Dentro da matemática, eu recomendo álgebra linear. É uma das principais ferramentas para se trabalhar com o computador, entendeu? Show de bola, professor. Muito obrigado pelo bate-papo, valeu mesmo. Obrigado a você, Elan. Volte sempre. Tá. Tá vendo, galera? Tem que meter a cara nos estudos ou vai deixar o seu celular ser mais smart que você. Até a próxima. Então, galera, pra você que tem muito medo de matemática, mas já gosta de tecnologia, já gosta de mexer no computador, já tem um celular novo. Então, é uma ótima porta de entrada pra você começar a estudar matemática. No final das contas, você já tá exercitando a lógica. Os jogos, os videogames, já tem muita coisa de gamification. É a melhor coisa pra vocês entrarem no mundo da matemática. Não precisa ser aquela matemática super complicada de polinômios que a gente nunca vai usar no resto da vida. O importante é exercitar a lógica. O importante é exercitar a lógica.